Bem, Bolsonaro precisa mostrar que tem gente seguindo ele neste protesto, o esforço bolsonarista para bombar esse protesto nunca foi tão grande, basicamente é um equivalente do Bolsonaro ao não me deixem só, que já foi dito por um outro presidente muitos anos atrás. O que acontece é que Bolsonaro precisa, Bolsonaro chamou esse protesto de um último recado, disse que vai estar na Avenida Paulista, disse que vai estar em Brasília, ele precisa causar, ele precisa mostrar que tem poder para dar um golpe de Estado, eu concordo com Joel que ele não vai dar um golpe de Estado, mas pelo menos não agora, vamos ver o que vai acontecer nas eleições do ano que vem, mas ele precisa mostrar que tem poder para isso, que tem bala na agulha e para isso ele precisa encher de gente. Eu acho que o protesto deve ter gente, lógico, deve ser até maior do que o 1º de maio, que teve um número significativo de pessoas, não acho que vai ser um daqueles protestos memoráveis, que nem na época do impeachment, mas ele precisa gerar essa narrativa, ele precisa gerar fotos, ele precisa ter foto de policial batendo continência para ele, ele precisa ter foto de caminhoneiro apoiando, de agronegócio com trator, ou seja, que junte, né, esses apoiadores dele para, que mostre que os apoiadores dele estão ao lado dele, para continuarem ao lado dele, né, pelo menos enquanto ele está atravessando esse momento difícil, ou seja, o 7 de setembro é uma peça de marketing pela sobrevivência de Bolsonaro. Então, vamos lá. Então, vamos lá.